Quando esse vídeo aqui estiver ainda ao ar, eu estarei começando uma live para jogar o melhor Battlefield, também conhecido como Battlefield 4. Eu acredito que não vai ser nada muito longo, tá? Vai ser uma espécie de, sei lá, uma live para revisitar o jogo que continua sendo muito melhor que 2042 em todos os aspectos, mas enfim. Esse vídeo aqui é bem baseado em informações do vídeo do Tom Henderson sobre Battlefield 2042, mas com algumas opiniões pessoais e outras informações adicionais também. Battlefield 2042 começou originalmente como um jogo de Battle Royale, com a EA rejeitando outras propostas, em favor de ir atrás de qualquer tendência popular. Lembra que Battlefield 5 teria um modo Battle Royale que foi postergado por muitos meses até ser lançado e ninguém lembra mais que ele sequer existia? Então, a EA não queria cometer o mesmo erro de novo, então o certo seria lançar logo só um Battle Royale. Parece que ela desistiu de tentar fazer o Battlefield que os fãs sempre amaram e decidiram simplesmente copiar o maior rival. Porque, bom, COD Warzone é um puta sucesso e quando o COD resolveu lançar um jogo 100% multi, sem campanha, com foco no Battle Royale, também conhecido como Black Ops 4, o jogo foi bem recebido no geral. Então, porra, aí tava a fórmula do sucesso, né? Eventualmente foi tomada a decisão de mudar pra uma abordagem mais tradicional de Battlefield, com a produção de fato começando em agosto de 2020. Dezoito meses. Esse é o tempo de início da produção de Battlefield 2042 e o lançamento da versão jogável pro público. Dezoito fucking meses. A Ubisoft demora mais que isso pra fazer qualquer jogo dela, por mais merda que ele seja. O que diabos a EA esperaria fazer em 18 meses? Ficou claro que o projeto estava com problemas já em março de 2021, com os problemas do motor gráfico dificultando pra outros estúdios da EA ajudar a colocar o jogo nos trilhos. Agora, uma experiência pessoal, Battlefield moderno sempre foi um tipo de jogo que rodou bem nas plataformas lançadas. Óbvio, existe uma queda de FPS aqui e ali, principalmente na antiga, antiga geração, né? Antiga, antiga é foda, né? Que é o PS3 e Xbox 360. Mas não era nada muito grave. Além de que em todos os jogos que eu joguei, tanto pra Xbox quanto pra PC, nunca, eu repito, nunca tive bugs gráficos super feios como falhas completas na iluminação, ou bug na hora de segurar a arma, ou até o mais chutante deles, o cenário ficando maluco. 2042 foi a primeira vez que isso aconteceu comigo durante a beta, vezes suficiente pra deletar o jogo antes das 10 horas de prazo que o EA Access me dava. Muitas vezes. Não era só o FPS que caía do nada de 60 pra 40 em um local completamente isolado e afastado do mapa, coisa que não acontecia antigamente, mas eram os bugs no geral que me fizeram desinstalar essa carniça. Eu presenciei em menos de 5 minutos dois bugs totalmente opostos um ao outro. O primeiro era a iluminação estourada, parecia que alguém tinha enfiado uma flashbang no meu rabo, porque a tela tava completamente branca comigo, conseguindo ver apenas uma silhuetinha da minha arma. Seguido por um eclipse solar aparentemente total nessa porra, já que o céu ficou completamente preto. E quando eu falo preto, eu não tô me referindo a ficar de noite, ele ficou totalmente preto, sem renderização de porra nenhuma, enquanto a iluminação passava o aspecto de estar de dia. Certa vez, outra experiência edificante, fui sutilmente trocar uma arma e descobri que aparentemente o meu personagem é um X-Men, porque o fuzil na mão dele ficou completamente invisível. Mas eu vou dar um crédito, talvez no ano de 2042 as armas de fato estejam assim, vai saber né, a tecnologia. Esses problemas técnicos resultaram em uma reação bem óbvia por parte dos fãs. As pessoas abandonaram o jogo. Menos de duas semanas após o lançamento, o jogo perdeu mais de 60% de seus jogadores ativos na Steam. Duas semanas depois do lançamento, o pico de jogadores do game era de 34.005 pessoas. No dia do lançamento, o pico foi de 105.397. Perder jogadores após o lançamento é muito normal pra maioria dos jogos. O que está sendo colocado como ponto aqui é a velocidade com que isso vem acontecendo com Battlefield 2042. Pra efeito de comparação, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, 17.000 pessoas estão jogando o jogo nesse exato momento, enquanto 50.000 estão jogando Farming Simulator 2022. Na verdade, quando esse vídeo está sendo gravado, falta pouco pro número de players ativos de Battlefield 5 ultrapassar o de players ativos de Battlefield 2042. E o jogo não tem nem um mês de lançamento. E já está nesse estado de retenção de público. Esse estado completamente bizarro. Óbvio que o jogo está disponível em outras plataformas, mas não dá pra ver a quantidade de jogadores nelas. Então, não sabemos se lá estão as mil maravilhas ou se tá uma merda em todos os cantos. Isso fica ainda mais preocupante quando você leva em conta as vendas do jogo. Comercialmente falando, Battlefield 2042 é um grande sucesso. Não se sabe oficialmente o valor desses números, mas Tom Henderson, o mesmo homem que expôs ao público toda a merda da produção do game, afirma que ele vendeu mais de 4 milhões de unidades na primeira semana, tornando o 2042 o segundo maior sucesso da história da franquia. Outro elemento que particularmente me decepcionou muito foi o mapa. Além dele ser grande, como é bem comum na franquia, ele é um grande nada. Aí eu comparo com os mapas da cidade destruída de Battlefield V e noto o quão bizarro isso é. Eu comparo com os mapas, por exemplo, também do 4, que são bem bonitos, cheios de detalhes, de guerra e etc. E comparo com esse campo vazio, que parece nunca ter sido tocado por uma bala de fuzil. Olha, rimou. Além de que alguns mapas são extremamente mal planejados. Um elemento que todo mapa de um jogo FPS multiplayer deve ter são os locais de fluxo que os jogadores naturalmente vão. Você sabe onde fica. Quando você começa uma partida no seu código, no seu BF, os jogadores vão na porra da ponta do mapa ou eles sempre tem locais específicos que você sabe que vai ter muita gente. Então, esses são os pontos de fluxo de jogador. E o jogo precisa ser bem planejado para que o mapa não se torne um lugar com nenhum ponto de fluxo ou com locais mal planejados. Cara, existem várias localidades em Battlefield 2042 que eu só descobri que existiam depois, porque ali não tinha absolutamente ninguém. E aparentemente deveria ter, já que era um espaço amplo. O mapa orbital é um bom exemplo disso. Além dele ter esse problema nítido de pontos de fluxo de jogador que não são usados por absolutamente ninguém, ele ainda é extremamente plano, tipo plano pra caralho mesmo, com poucos locais de cobertura pro jogador. O que deixa ele extremamente aberto e suscetível a tomar bala de soldado ou pior, bala de tanque. Mas existe um motivo muito claro pra isso. Da equipe de level design, apenas um trabalhou na função durante mais de 15 anos. O resto tem pouco tempo de profissão, chegando ao ponto de que um cara tem só um ano. Agora, eu não sei se esses números se referem a tempo de profissão como um todo, ou apenas ao tempo mexendo na Frostbite. Mas, em ambos os casos, é algo bem preocupante. Isso tudo me lembra quando o trailer do jogo saiu pela primeira vez no dia 9 de junho de 2021. Ele era muito lindo, cara. Cheio de jogadores, gráfico pica, mudança climática ultra impactante. É como um cara disse nos comentários do trailer. Ver ele hoje em dia é tipo ver as fitas de casamento dos seus pais, que já se divorciaram. Eu já comentei sobre os mapas, mas tem um ponto que me irritou profundamente e irritou muitos fãs também. Os especialistas. Eu, sinceramente, não entendi o motivo pra mudar o sistema de classes que existia no jogo, e que a maioria das pessoas gostava, pra um sistema de cada personagem ter uma habilidade especial no mesmo pique de Overwatch. Na verdade, eu sei o motivo, né? Mas eu vou fingir que eu não sei. Qual o problema dos especialistas? O problema deles é que eles vão contra tudo o que Battlefield representava anteriormente. Em Battlefield, você é um soldado comum, enfrentando os soldados comuns em uma guerra. O objetivo é ser imersivo, envolvente e não necessariamente muito realista. Com a mecânica de especialistas, você remove completamente esse núcleo do jogo, tornando Battlefield uma mistura excessiva de um monte de caras superpoderosos e especiais. Mas por que exatamente um sistema de especialista, ou de heróis, ou de operadores, ou qualquer coisa do tipo, funciona em jogos como Rainbow Six Siege e Overwatch? Simples, porque eles são jogos pequenos. Você não entra em uma partida de Rainbow Six e encontra um server com 128 pessoas. Você entra em uma partida de 5 contra 5. Então o sistema de personagens especiais flui naturalmente com a proposta do jogo, muito diferente do que acontece com Battlefield. É por isso que COD abandonou esse sistema, porque eles perceberam que ele funciona em um tipo de jogo que não era o tipo de jogo que eles faziam. Na verdade, se eu não me engano, o COD abandonou essa ideia mais ou menos, né? Porque ainda tem uns personagens especiais diferentões, mas eles são apenas cosméticos. Pelo menos, eu lembro que no Modern Warfare era assim, tá? No multiplayer. Eu tinha a Maya e ela não fazia porra nenhuma, além de ser, sei lá, uma personagem com skin diferente. Mas me corrijam se eu estiver errado. Mas por que a EA adotou esse modelo? Muito fácil. Porque a Activision faturou 1 bilhão de dólares com microtransação em apenas 3 meses. Então era óbvio que, mais uma vez, a EA achou que tinha a fórmula do sucesso. Sendo bem sincero, se Battlefield 2042 fosse feito com carinho pela empresa, é bem provável que eles vendessem vários itenzinhos cosméticos e as pessoas até comprariam. O problema é que o jogo é caótico. Se o nível de problemas fosse um FPS aqui, um FPS ali, um bugzinho de textura aqui e ali, seria até tranquilo de resolver. Dois meses e pronto, o jogo tá lançado. O problema é que não é. A porra do jogo teria que passar por uma reformulação completíssima pra voltar a ser algo. E é provável que a EA não vai querer fazer essa porra porque custa uma grana alta. Agora vamos passar por alguns recursos que estão ausentes nesse jogo em comparação aos jogos anteriores da série. Sem campanha, sem outros modos de jogo menores, excluindo os servidores de comunidade que você pode criar e jogar, como, por exemplo, o Team Deathmatch, ou seja, não tem como você jogar Team Deathmatch num servidor oficial da DICE, da EA. Sem classes, sem modo espectador, não pode mergulhar, não pode correr agachado, menos armas, sem climbers, sem barcos ou navios, apesar de um navio estampar a tela inicial do jogo, sem bônus por headshot, sem bônus por interromper killstreak do adversário, sem VoIP no jogo, ou seja, chat de voz, pra quem não fala asiático, sem opção de criar esquadrão, sem opção de mudar esquadrão, sem opção de se tornar o líder do esquadrão, péssima rotação de mapas, menos prédios destrutíveis e muito, muito mais. Battlefield 2042 é uma vergonha pra franquia Battlefield, e o pior é saber que tudo isso se resolveria facilmente se a desenvolvedora tivesse uma coisinha chamada tempo, que ela infelizmente não teve. O jogo só foi de fato concretizado como um mapa grande com 128 poderes e especialistas entre abril e agosto de 2020, ou seja, o jogo teve 18 meses pra ser desenvolvido no máximo. A DICE, em março de 2021, inclusive, admitiu que tava tendo problemas com ele, por causa do motor, como eu já tinha dito. Como eu também disse lá no começo do vídeo, alguns projetos foram descartados, mas Battlefield Bad Company 3 estava sendo planejado pra ser feito, planejado assim numa fase bem conceitual, tá ligado? Tipo uma ideia só. Mas a DICE abandonou, a EA decidiu abandonar, porque porra, talvez não vendesse muito. Que pariu. Hoje os acionistas e executivos devem estar rindo da sua cara de otário, porque o jogo foi o segundo maior lançamento da história da franquia, então pra eles, foda-se. Quantas pessoas vão se dar o trabalho de dar reembolso? Poucas, né? Sei lá, eles vão ter que devolver no máximo uns 100 mil dólares e ficar com os outros 100 milhões. Puta que pariu. Que estado deplorável que se tornou esse jogo. Mas, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de me seguir lá na Twitch. Tá rolando a livezinha de Battlefield 4. E, tchau.